Música Estivemos no ano passado no sul da Bahia e conhecemos alguns lugares especiais neste estado maravilhoso que exala boas energias, culinária impecável, lindas paisagens e muita história Neste vídeo vamos mostrar 10 lugares que conhecemos e com certeza voltaríamos Antes de começar, algumas observações Vários locais citados são distritos dos municípios de Porto Seguro e de Prado mas por ficarem afastados uns dos outros e terem fama turística própria iremos colocar nesta lista de forma individual Também iremos mostrar apenas lugares que visitamos Se você tiver alguma outra sugestão de local para visitar no sul da Bahia deixe aqui nos comentários Primeiro vamos a Caraíva A Vila de Caraíva é um lugar apaixonante Casinhas coloridas, boa gastronomia e uma vibe surreal Aqui vai uma lista de coisas para fazer por lá Ande descalço pelas areias das ruas da vila Observe um lindo nascer do sol na praia de Caraíva Tire fotos nas casinhas coloridas Observe os detalhes na decoração dos locais Boie na barra do rio Caraíva Curta o visual do rio Caraíva e aproveite a fantástica Praia da Barra e suas barraquinhas coloridas O próximo local fica pertinho de Caraíva Estou falando da Praia do Satu Para chegar até essa praia há algumas opções Você pode chegar até lá de barco, de carro ou indo a pé de Caraíva Optamos por ir a pé da Vila de Caraíva e foi uma caminhada super gostosa passando por coqueiros belíssimos Caso opte por ir a pé fique muito atento à Tábua das Marés A praia é excelente para tomar banho e a água de lá é linda demais Aproveite também para bater foto nos seus coqueiros fotogênicos e ficar simplesmente admirando uma das praias mais lindas do sul da Bahia A terceira atração é a Ponta do Corumbau Também fomos para essa praia da Vila de Caraíva Fizemos um passeio de bugue super legal até lá O local tem uma longa faixa de areia que se adentra no mar quando a maré está baixa Ir caminhando até a ponta é uma experiência super diferente Uma das coisas que gostamos por lá é que não achamos o lugar tão cheio com muitos espaços bem isolados para relaxar Ao lado da gigante faixa de areia ficam algumas piscinas naturais para você se refrescar É muito interessante observar a mudança da paisagem com a subida das marés Olhem no vídeo a diferença O quarto local é a Praia da Barra do Caí Ainda desconhecida da maioria essa praia recebeu o título de alguns pesquisadores e historiadores de ser a primeira praia do Brasil Segundo eles o local descrito na carta de Peru Vaz de Caminha no ano de 1500 tinha todas as características da Barra do Caí De dentro do mar é possível avistar o Monte Pascoal A praia em si é incrível com falésias coqueiros e uma barra onde o mar se encontra com o Rio do Queimado O local fica a cerca de 18 km de Cumuruxatiba na região de Prado As estradas para chegar até lá não são muito boas Mas a estrutura do local em si é bem arrumada com estacionamento e alguns restaurantes Também perto de Cumuruxatiba fica a pouco conhecida Praia do Moreira Fomos por acaso para essa praia que fica em uma fazenda quase sem nenhuma sinalização e acabamos passando uma tarde inteira por lá Com a maré baixa um gigantesco recife de corais se forma por lá com várias piscinas naturais O local também conta com bonitos coqueiros Achamos a praia um excelente local para passar uma tarde se estiver em busca de sossego O sexto local é a Praia do Espelho Esta praia já foi eleita por várias vezes como uma das mais bonitas do Brasil e não por acaso Seu conjunto de falésias, coqueiros e seu incrível recife de corais tornam o lugar especial É possível se hospedar nas proximidades da praia ou vir de passeio de outros destinos do sul da Bahia como Porto Seguro, Trancoso ou Caraívo Preferimos nos hospedar por lá e curtimos muito Ficando lá, dá para fazer com mais calma caminhadas ao longo da faixa de areia até locais como Mirante da Joacema e a Praia dos Amores Além de poder contemplar a noite um lindo céu estrelado O sétimo local é Trancoso O seu principal ponto é o quadrado do Trancoso Por ali ficam excelentes restaurantes comércio e opções de hospedagem em casinhas super lindas e coloridas que antigamente eram casas dos moradores da região E também fica ali a icônica Igreja São João Batista ou para os íntimos Igrejinha do Quadrado Essa igreja é considerada a segunda igreja católica mais antiga do Brasil sendo erguida em 1815 e construída com pedras e arrecifes em um composto de areia e óleo de baleia Por ali há várias praias As que passamos mais tempo foi a Praia dos Coqueiros e a Praia dos Nativos Essas duas praias ficam bem pertinho do centrinho de Trancoso e eram muito lindas e gostosas de ficar O sétimo local é Porto Seguro O distrito-sede é recheado de pontos de interesse históricos e atrações para conhecer na proximidade O centro histórico de Porto Seguro é uma parada obrigatória A vila foi a primeira que os europeus tiveram na região Há vários pontos de interesse por ali como o corredor de casinhas coloniais coloridas A igreja de São Benedito, datada de 1550 As fitinhas do Senhor do Bom Fim O Marco do Descobrimento, instalado em 1506 A igreja da Nossa Senhora da Pena, de 1535 e também a Casa de Câmara e Cadeia, de 1756 O centro histórico inteiro é conjunto arquitetônico tombado pelo IPHAN e abriga alguma das construções e monumentos feitos pelos europeus mais antigos do Brasil Outro ponto de interesse é a Passarela do Descobrimento ou Passarela do Álcool Este lugar bomba a noite e conta com inúmeras opções gastronômicas e lojinhas Demos também uma passada rápida no centro histórico da cidade vizinha Santa Cruz de Cabralha onde fica a simples e bela Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição construída no início do século XVII O local possui uma bela vista do alto da cidade O nono local é Arraial da Ajuda O centrinho do distrito é um local super movimentado e cheio de opções Por ali fica a Igreja Nossa Senhora da Ajuda e o Mirante das Fitas E foi o local onde pegamos o nascer do sol mais bonito de toda a nossa viagem Passamos pela Praia do Mucujê a mais agitada e com mais opções de restaurantes da região Pela bela Praia da Pitinga que possui lindas falésias em tons avermelhados E pela Praia do Taípe que por sua vez tem falésias em tons brancos O décimo e último local é o Parcel das Paredes No caminho para Brólios o Parcel das Paredes é um dos maiores conjuntos de corais do Brasil Para chegar até lá você tem que fazer um passeio de barco saindo da cidade de Caravelas Esse passeio tem dois principais objetivos Tentar avistar as baleias jubartes que se reproduzem na costa baiana durante junho e novembro 2. Nadar nos recifes do Parcel das Paredes Finalizamos aqui esse vídeo e se você curtiu nossas dicas de locais para conhecer no sul da Bahia faça aquelas três coisas com C que todo mundo pede curtir, compartilhar e comentar e até o nosso próximo Rolê Família Tchau! Tchau!